Olá amigos internautas, aqui é Leno e vamos falar de Atlético Paranaense. Esposa de Pedro Rocha relata ofensas racistas ao atacante do Atlético nas redes sociais. Pedro Rocha faz dois gols decisivos na vitória sobre o Grêmio e não toleramos nenhum tipo de discriminação ou preconceito, principalmente o de injúria racial, diz a esposa do atacante do Atlético. A esposa de Pedro Rocha relatou ofensas racistas ao atacante do Atlético após a vitória sobre o Grêmio. O atacante marcou dois gols, cumpriu a lei do ex e brilhou no 4 a 2 neste domingo na Arena da Baixada na 22ª rodada. A esposa de Pedro Rocha, Tami Martins, explicou mensagens que xingavam o jogador e o chamavam de favelado e preto. Na mesma imagem ele afirmou não tolerar nenhum tipo de discriminação ou preconceito e prometeu a eles que tomara as medidas legais cabíveis. Não toleramos nenhum tipo de discriminação ou preconceito, principalmente o de injúria racial. E lamentavelmente não toleramos nenhum tipo de discriminação ou preconceito. Adotaremos as medidas legais cabíveis, certo que estamos fazendo nossa parte, escreveu a esposa. Na mensagem por WhatsApp, Pedro Rocha não é o primeiro jogador do Atlético alvo de ofensas racistas. O meio atacante Nicão, por exemplo, já tinha relatado essa situação após o Atlético 1 River Plate 0 pela Recopa 2019 e o Curitiba 1 Atlético 2 pelo Campeonato Paranense em 2020. O meio Excelsinho do Londrina também tem sido vítima de ofensas racistas no último dos casos da Série B. O Brusque perdeu os 3 pontos e recebeu multa de R$ 60 mil, após o conselheiro gritar entre outras coisas vai cortar esse cabelo seu cachopa de abelha. O próximo jogo do Atlético pelo Campeonato Brasileiro será contra o Flamengo. A partida pela 23ª rodada será no domingo que vem às 16h no Maracanã. O volante Eric volta de suspensão. Antes, o furacão enfrenta o Pinharol pelo jogo de volta pela semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo daí da vitória rubro-negra por 2x1 no Uruguai. Gol como visitante é critério de desempate no torneio. Um abraço a todos, até o próximo vídeo!